Você sabe o que é uma bacia para banho de assento? Esta é a bacia para banho de assento e higienização íntima. A bacia para banho de assento contém um chuveirinho, uma mangueira e uma pera. Para utilizar a bacia para banho de assento, é bem prático. Basta você pegar a bacia, colocar no assento do vaso, pegar uma água morna da sua preferência, encher o compartimento da bacia e agora fazer o seu banho de assento. E é fácil para esvaziar a bacia após o banho de assento. É só virar neste orifício posterior da bacia e derramar todo o líquido. Viu como é prático?